Quem sua mão ao arado já pôs constante, precisa ser O sol termina e logo a pós vai escurecer A paz tem Cristo pensando, em coração vigiando Com gosto e amor abalhando o meu Senhor Não desanime você, tua cruz maior que a de teu irmão A mais pesada levou meu Jesus com só a irmã A tua cruz vai levando Como os seus perdoando Alegre e mede andando Pra um lindo céu Ser bom soldado de Cristo Jesus Sobre as ações Não suportando a mensagem da cruz Nas terceiras missões Vai ser o amor programando Não passe, passe, levando Aos que estão aguardando A salvação Enquanto o Espírito na gás da cruz Jesus te coroará Com santo gozo em glória Ele te consolará Ele te consolará E te consolará Ele te consolará E te consolará E te consolará Quando o céu Eu me dá 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 Aleluia Glória a Deus 409, irmãos Quero ver a igreja cantar A piscina não é maior Vamos lá A piscina não é maior 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 Quero ver a igreja cantar A piscina não é maior 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 Piscina não é maior A 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 piscina não é maior Jesus que são fiel Amor, caridão Mande retener a fé Como um alabão Se alguém cansado sem contar Sem forças para prevenciar O Senhor quer te ajudar A história alcançar O mal vencido avançar E nos ajeitos cantar E a salvação falar Alcançar o Senhor levar Pede como terminar A batalha aqui Vem pra sempre descansar Com Jesus aqui Todos nos levantem A nossa vida Amor, caridão 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 Com para a irmã A irmã Maria pedra ação A irmã Maria do Pastor Mil Pedra ação para Aureia Amém, que ela está em coma Aureia Aureia Aureia, nós vamos orar Por ela, amém No nome do Senhor Jesus Também a esposa do nosso irmão Josué Você pode saber isso Muito bem, prova após a palavra Nós estaremos Dirigindo a Deus em oração por esta filha No nome do Senhor Jesus Ezequiel 37 O versículo de número 1 Ao versículo de número 10 A epígrafe da leitura vai falar sobre a visão de um vale De ossos secos Você que encontrou, diga aleluia Se você não encontrou Eu espero Glória a Jesus Amém Versículo 1 O versículo 1 diz assim Veio sobre mim a mão do Senhor E o Senhor me levou em espírito E me pôs E me pôs no meio de um vale Que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles E eis que eram muito numerosos Sobre a face do vale E estavam sequíssimos E me disse Filho do homem Poderão viver estes ossos? E eu disse Senhor Jeová Tu sabes Então Me disse Profetiza Sobre estes ossos E diz-lhes Ossos secos Ouve a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová A estes ossos Eis que farei entrar em vós O Espírito que vivereis E porém Nervos Sobre vós E farei crescer Carnes sobre vós E sobre vós está É Estendereis Pede E porém Em vós O Espírito E vivereis E sabereis Que eu Sou O Senhor Então profetizei Como se me deu Ordem E houve um ruído Enquanto Eu profetizar E eis que se fez Um reboliço E os ossos Se juntaram Cada osso Ao seu osso E olhei E eis que vieram Nervos Sobre eles E cresceu a carne E estendeu-se a pele Sobre eles Por cima Mas não havia Neles Espírito E ele E ele me disse Profetiza Ao Espírito Profetiza Ó filho E profetizei E profetiza Do poder Do poder Levando a mão Para o céu Olhamos Olhamos Deus 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 chamou a sua igreja Para profetizar Sobre a terra A ordem de Deus Aqueles que são chamados É Profetiza Jeremia Jeremia Quase pronto Está lindo É agora Ele se desfaz E o profeta Está olhando Dizendo E aí Não estou entendendo Só acho que não entendeu A minha oração As coisas Estão difícil O povo se distanciou O coração do povo Está em outro lugar E o profeta Está dizendo Ninguém quer mais nada Com nada E Deus está dizendo Continua olhando Aprenda comigo Você está vendo Eu abalado Você está vendo Eu correndo De um lado Para o outro Não Foca em mim Observe A minha palavra E a Bíblia vai dizer Que ele Volta a trabalhar Sobre a roda E sobre o barro O barro Que havia se desfeito Se torna muito mais bonito Que o primeiro E aí Jeremias Eu sou olheiro Da casa de Israel Não poderei eu fazer Com o meu corpo O que esse olheiro Fez com este vaso Alguma coisa impossível Para Deus Irmãos Então deixa eu te dizer Uma coisa Eu não sei Como é que você Chegou aqui Eu não sei Quais são as suas Perdições Quais são as suas Condições O que vai te acontecer No decorreto Esta semana Mas deixa eu te dizer Uma coisa Aquele que vê Que sabe Que pode Todas as coisas Ele está aqui Nesta noite Deus tem uma palavra Para você Neste corpo Deus pode mudar Deus pode mudar Aleluia A página da tua história Deus pode fechar A sepultura Que está aberta Para alguém aqui Que sabe desta noite Deus está presente Ele está vendo Ele está acima Ele está vendo além Ele está dizendo Eu sou o mesmo ontem Hoje E eternamente Olhe para mim O problema O problema É que nós ficamos Olhando para os problemas Mas Deus Não tem problema Quem tem problema Sou eu Mas Ele está dizendo Olha para mim A Bíblia tem 265 Versículos dizendo Não temas Porque estou contigo Para cada dia do ano Deus está dizendo Michele Não temas Mãe Luzia Deus está dizendo Não temas Porque eu sou contigo Pastor Bruno Deus está dizendo Não temas Porque eu Estou Convoso Você acredita nisso? Nós temos Dois pedidos De oração Vamos orar Irmãos Irmã Marinha Esposa Pastor Maria Osmã Vamos orar A esposa Do irmão Josué Vamos orar Irmãos Me ajuda Em oração Não deixa Orar sozinho Não Me ajuda Aí O profeta Cadê você Maria Mã Ângela Cláudia Cadê você Escreente Olhe comigo Esquece Um segundo Teus problemas Irmão Que está do teu lado E olhe comigo Aí manda Levante Uma mão atrás Glória a Deus Qual o nome Da mamãe Maria Nós vamos orar Para a Maria Também Diga Diga Vamos orar Por esta Perda Por esta Separação Até o Terra Neste Trabalho Vamos fazer Outras Orações Há outros Pedidos Aqui Nós vamos Modificar Outras Pessoas Que também Pediram Oração Meus Irmãos Vamos orar Curve a tua Cabeça Olhe comigo Amado Deus Soberano E Eterno Pai Damos a Abertura Deste Trabalho No nome Do teu Filho Jesus Senhor Nós estamos Aqui Nesta Noite Crendo A Deus No poder Da tua Palavra E no nome Do teu Filho Jesus Aos Peritivos De oração Meu Deus Anude Ao Desespero Se eu É o meu irmão Que se encontra Aleluia Em um momento Crítico Da pistola Oh Espírito Santo De Deus Pai Em nome De Jesus Cristo Rogamos A ti Nesta Noite Compere Conosco Neste Mundo Porque Sem ti Nada Somos Nada Temos Nada Fazemos Mas Contigo Saltamos Muralhas Somos Mais Do que Vencedores Na Pessoa Bendita De Jesus Cristo Teu Filho Amado Senhor Meu Deus Aos Que estão Perto Aos Que estão Longe Aos Irmãos Presentes Aos Irmãos Ausente Senhor Eu quero Me impedir O Estender Da Tua Vida Despertar 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 Este Mistério Aos Deixam Estender Nas Tua Mãos Nesta Hora Oh Bendito Seja O Nome De Jesus Fica Conosco Deus Te Agradecemos Te Glorificamos Certo Na Vitória Do Nome De Jesus Amém Jesus Pastor Amém Amém